Eu posso fazer, me escolher, decidi escolher o que Deus quer pra mim Não posso viver de me misturar, me contaminar com os monjares do rei Por quê? Eu tenho a direção e a certa Então cante Santidade ao Senhor É o que Deus Santidade É o que me quer É o que Deus quer de mim Eu posso fazer, me escolher, decidi escolher o que Deus quer pra mim Não posso viver de me misturar, me contaminar com os monjares do rei Esse dia é diferente Eu tenho a direção e a certa Mandar pro outro homem o que Deus te me espera Santidade ao Senhor É o que Deus É o que Deus Santidade ao Senhor É o que Deus É o que Deus É o que Deus É o que Deus Eu posso viver Eu posso viver E santidade ao Senhor Eu posso viver E santidade ao Senhor É o que? É o que? É o que Deus quer Santidade O Senhor é o que Deus quer Segure a mão de Cristo ao teu lado, por favor E levante a mão dele pra cima Diga pra ele assim, em todo o tempo Não mais forte, em todo o tempo Sejam malvas as tuas vestes Sejam malvas as tuas vestes E nunca falte o olho E nunca falte o olho Sobre a tua cabeça Fala, Santidade é o Senhor É o que me quer de mim É o que me quer de você Ei, levanta tua mão e adore o Senhor Oh, Santo 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 Vendo a mim e você Dizendo Santo 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 A terra está cheia da tua glória Nós dizemos Santo Deus Santo Deus Santo Deus Santo Oh, Senhor Assim como o Senhor O Senhor é o fim do céu da Cristo Santo Nós nos juntamos a esse canal Do céu E dizemos que o Santo é Santo 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 Oh, Aleluia Santo Deus Santo Santo Oh, Senhor É o que Deus quer de mim 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 É o que Deus quer É o que Deus quer É o que Deus quer Ah, fala pra quem tá do teu lado O nome é só de mim, mas é de mim e você É de nós Levanta a tua mão e aplaida o meu Senhor Me forte Você que pode abrir a tua Bíblia, Jeremias É o que Deus quer